Música Vamos ver o que está acontecendo aqui na Vila Bela Vamos lá rapaz Eu vou de a pé para te mostrar Item a item de novo Infato, retrato, registro Já teve vereador aqui olhando essa rua Dizendo que ia melhorar E até agora nada E só para constar Vai ter uma manifestação agora dia 21, sexta-feira Chamada geral aqui Para ir até a subprefeitura Sapopemba Para pedir que seja feito algo aqui na rua Peramirim Vamos lá rapaz Veja que ela começa como uma rua comum Mas no caminho acontece o que? Ela vira buracos Buraco Veja que de lá até aqui Asfalto normal E a partir daqui Buracos Número 28 Está aí E aqui passa Ônibus Passa cá Olha a buraqueira Que está Essa Essa Esse buraco aqui vai do número 28 Até o número 34 Está aí Está aqui em frente ao número 138 Tome de buraco Tome de buraco E ali O ônibus Quebrado Buraco 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 E o ônibus Quebrado E o SP Trans aqui Que não manda arrumar porra nenhuma Mas é Vem aqui O ônibus Está aí O ônibus quebrado Já está no Ministério Público Essa situação O SP Trans está aqui Para verificar o ônibus Mas ninguém manda arrumar porra Dessa vida aqui Olha o buraco Ónibus quebrado Quem é que paga Essa porra aí Mano O prefeito Ricardo Nunes Pediu para dar aqui Uma Verificada E o prefeito De Sapopemba Veio aqui Estou aqui Que sou o prefeito De Sapopemba Vindo aqui Para São Mateus A pedido do prefeito Vai ser resolvido O prefeito Ricardo Nunes Pediu Que se resolvesse O problema Aqui dessa rua Em breve Vocês irão ver A melhoria Nessa região Que é Prioridade agora Do prefeito Ricardo Nunes Estão tirando aqui O ônibus agora O ônibus saiu agora Saiu o ônibus O ônibus conseguiu sair Graças Alguin Dez horas Trinta e nove minutos Acaba de chegar aqui O professor do prefeito De São Mateus Roberto Bernal Vamos acompanhar ali Todo o pessoal Aqui acompanha Está ali o Ed Está ali o Zé Duero Está o Toninho Está todo o pessoal Subprefeito aqui Acompanhando E o próprio Subprefeito Então vamos lá Prefeito Ricardo Nunes Contamos com Vossa Excelência Contamos com o senhor Está fazendo trabalho Aqui dentro E a rua parada E o povo Sem condução Sem condição E sem Solução Eu recebi dias atrás Um vídeo De um ônibus Atolado Na rua Eu fiquei indignado Indignado Mas como é que pode Aquele senhor bonito Ali do ônibus Que me mandou Eu falei Caramba Uma rua Que passa ônibus De barro E atona o ônibus E não passava mais carro Foi show Porque o ônibus Atolou E não saiu Ninguém conseguia tirar ônibus Do patorreiro Aí eu fiquei pensando Falei Gente Quem depende do transporte Está sem o transporte Quem tem que passar pela rua Não pode passar pela rua É possível Um negócio desse E aí A minha decisão Foi mandar Asfaltar Estão aqui na rua Peramirim A comunidade E nós A comunidade E nós Conseguimos Que o prefeito Se sensibilizasse E fizesse aqui Essa parte Do recapeamento Assaltamento E calçamento Ou seja Foi colocado aqui Assalto E calçada Uma briga de anos Também estamos Em cada rua Aqui Em cada rua É só você colocar O nome dessa rua VPR Que você vai ver Está tudo também No blog Né Nosso blog Jardim Tietê News .blogspot.com Entra lá e você vai ver Enviemos para o Ministério Público Para a Prefeitura E para os vereadores Cada rua Cada problema Sabemos que o problema aqui É complexo É difícil Mas estamos Juntos com vocês Porque tudo começa E termina com O cidadão Porque nós queremos Melhorias E aqui Cada rua aqui É o cidadão Que faz A sua parte A gente quer que a gestão Faça parte dela Dito isso cidadão Entenda de uma vez por todas Independente do vereador Que você quer fazer O seu trabalho Para ele ou não Não importa O que importa É o resultado Visão Planejamento E resultados Dê um like Neste vídeo Junte-se A nós Enquanto eles falam Eu trabalho Enquanto eles criticam Eu trabalho Enquanto eles apontam Adivinhe só Eu trabalho Eu trabalho Eu trabalho Eu trabalho Eu trabalho Eu trabalho Eu trabalho